Dando sequência a nossas funções, ainda com essa função de retorno, vamos aprender como enviar valores para a nossa função. A função ali, no caso, é fixa, ela só calcula o salário de quem recebe 545. Mas vamos supor que eu queira variar esse valor aqui, aumentar, diminuir, poder alterar esse número aqui do salário de forma fácil. Para isso, eu vou criar o que nós chamamos de argumento para a função. É similar, parecido com uma variável. Eu vou criar esse argumento aqui dentro do meu parâmetro, onde está ali depois do nome da função, entre os parênteses. Vou dar um nome para ele de salário, esse vai ser o nome do meu argumento, e vou falar que ele também vai ser de tipo numérico. Então, esse é o meu argumento, e esse é o tipo numérico, ele é o tipo dele. E vou falar aqui na função, na hora que eu chamei a função, que ele vai dar um novo valor para ela. Por exemplo, pode ser mil, vou colocar aqui mil reais, o valor ali no caso do salário. Nada disso vai acontecer, ele não vai calcular ele como mil, se eu não pedir aqui, para em vez dele fazer o cálculo de 545 por 30, eu vou falar que ele vai fazer o cálculo do meu argumento, que no caso eu dei o nome de salário, dividido por 30. Vou dar um Ctrl Enter, ele já vai me mostrar no painel de saída o novo valor ali, que foi esse, 33.333. Tem várias casas decimais, está muito ali quebrado aquele número. Eu já mostrei nas aulas anteriores como que eu faço para exibir esses números, comendo as casas decimais. Apenas um número inteiro ali, comendo as casas, eu não mostrei, eu mostrei só com o número inteiro. Vou mostrar das duas formas, das duas formas agora, nesse exemplo aqui. Vou criar aqui um outro parênteses, e vou colocar aquele parâmetro que eu passei para vocês, que é o Match Round, que serve aí para arredondar os valores ali, que eu atribuí, para não deixar aquele número tão quebrado daquela forma. Vou dar um Ctrl Enter, e ele vai mostrar para mim ali apenas 33. Mas vamos supor que eu queira também os centavos, eu queira ali, por exemplo, duas casas decimais. Nesse caso, eu não vou utilizar aqui o Match Round, e sim um outro parâmetro para essa função. Eu vou colocar aqui um parâmetro novo, que eu não tinha mostrado, que é o ToFix. Então, eu vou colocar ali ponto, e vou colocar ele aqui, dentro dele eu vou passar as casas decimais que eu quero que ele exiba, no caso ali duas. Então, um novo parâmetro aí, para que ele exiba aquele determinado número de casas em que eu colocar aqui no argumento. Então, ele vai colocar lá 33.33. Se eu quiser alterar o valor do salário, não preciso mexer em nada ali. Basta colocar aqui o novo valor, que a própria função vai fazer o cálculo baseado naquele novo número que eu dei ali. Então, 800, ele já vai colocar lá 266.67. Então, por essa aula eu vou ficar por aqui, e na próxima aula nós continuamos aí com as funções. Então, até a próxima videoaula.